Oi gente, bom dia, bom dia. Apareceu a sumida, né? Apareceu a sumida, tava sumida, gente, porque o meu celular deu problema na bateria. Tive que levar pro conserto. E é sobre isso. Hoje é sexta-feira, tô com o meu olho aqui inchado, acordei nesse instante. Deixa eu poder ver um pouquinho mais tarde, né? Porque eu chego muito tarde de trabalho, eu chego 12h40, não, é por aí que eu saio de lá, 12h20, 12h30, 12h40, eu tô chegando em casa. E é sobre isso. Aí eu vou gravar um pouquinho do meu dia de hoje, talvez eu coloque hoje e amanhã, tá? Mas é isso, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só, eu vou agora lavar essa loucinha, vou pegar, Vou lavar aqui essa loucinha que tá aqui, ter um pouquinho pra secar, dar arrumadinha naquele balcão, vou ficar arrumada nesse balcão, guardar essa bolachinha, que eu acabei de comer, olha gente, essa bolacha que é uma delícia, bolacha cebolada dessa marca romana, ela vende lá no trabalho. R$5,00, uma delícia. Eu amei. Aí eu vou dar uma arrumadinha aqui também. Fala oi, filha. Oi. A filha tá aqui com o seu braço quebrado. Mãe, tô me dando celular. E eu vou pegar o celular pra ela. Aí aqui, gente, ó, tá assim, dei só uma esticada aqui nesse lençol. Ali o Rian vai arrumar quando chegar, ó, as roupas dele. E aqui em cima eu vou dar uma arrumadinha. O dia que eu cheguei ontem, eu tirei a roupa e deixei ali em cima. E é isso, gente. Aí eu vou mostrando pra vocês um pouquinho do meu dia, ó. Tem que dar uma arrumadinha aqui também. Mas coloca algumas coisas no canto, que eu também não fico alisando muito a casa não, né? Eu ainda tô no processo de adaptação do horário, né? Dos horários. Porque eu sinto muito sono ainda. Mas, aos pouquinhos, eu vou me organizando, tá? Aí eu quero me organizar bem, pra deixar a casa sempre organizada, tudo limpinho. Mas eu vou mostrando pra vocês no decorrer do tempo, ok? Então é isso. Agora eu vou aqui procurar o celular pra essa criança e vou lavar a louça. Aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Tchau. 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 Pronto, gente. Já lavei a louça. Tem uma linguiça ali pra me botar na airfryer. Já lavei a airfryer também, tá aqui, ó. Limpei aqui. Limpei o fogão. E dei uma pequena arrumadinha aqui, ó. Tá me airfryer aí. Coloquei essas canetas aqui pra ficar mais fácil. Enfim, agora eu vou dar uma varridinha na cozinha e dar uma arrumadinha aqui no almoço, né? Ver o que que eu vou preparar aqui pro almoço rapidinho. Porque eu não fiz as marmitas da semana. Aqui na sala tá assim. Tem aquela baguncinha ali, ó. São roupas do brechó pra arrumar. Aqui não tá tão bagunçado, não. A gente mal fica aqui na sala. Mas eu vou dar uma varridinha. Porque tem muita poeira, né? E é isso. Ali eu guardo o airfryer que arruma. Aí eu vou varrer aqui agora a coça. A gente varri aqui, tudo varridinho. Não reparem isso daqui, tá? Que a casa ainda tá em obras, ó. Aí aos pouquinhos, né? Ainda falta finalizar ali a porta. E varri. Agora eu vou ver a questão aqui do almoço. Aí. Depois eu vou varrer a sala. Vou deixar a sala pra varrer por último. Porque lá é o lugar que a gente menos fica. Mas eu gostei. Eu gosto de varrer. Ontem eu varri. Lá vem. Lá a parte onde fica o carro, né? Porque lá não tem piso assim de cerâmica. Aí já tá muito pó também. E ontem também deu uma varrida aqui no quintal. Pra tirar a poeira. Porque tá muita poeira. E olha só, gente. Tá muito meu cabelo. Tá começando a cortar. Mas enfim. Vamos que vamos. Agora eu vou ver aqui a questão do almoço. Depois eu volto pra falar com vocês, tá? Até daqui a pouco. Gente, bom dia. Eu nem sei a hora, o dia que eu comecei esse vlog. Mas era pra mim ter continuado gravando no dia seguinte. Mas esqueci. Enfim, a carreira do dia, né? Trabalho. Casa. Criança. Pra cuidar. Esqueci. Aí tô aqui com esse cabelo aqui todo assanhado. Eu levantei nesse instante, gente. Oito e pouquinho da manhã já. Ontem eu tava de folga. Só que vendi minha folga, né? Fui trabalhar em outra loja. Só que eu entrei de quatro às dez. Mas tô cansada. Tô um pouco cansada. Aí eu dormi a três horários agora. E vou dar organizada aqui nas coisas, gente. Porque pensa que o meu caso tá desorganizado. Quando eu tiver a minha próxima folga, eu vou dar uma faxina. Porque tá precisando. Tem uma hora que tem que ter aquela faxina geral, né? E a gente tá só aqui. Só mantendo ele. Meu esposo rio, ó. Aí tem uma loucinha aqui pra lavar. E eu vou dividir minhas marmitas. Pra ter ideia. Eu fiz ontem. Era pra ter colocado ontem minhas marmitas. Só que acabei não colocando. Porque eu cheguei cansada. Aí eu coloquei só na geladeira. E aí eu vou já dividir pra congelar, né? Porque tá com duas semanas que eu não faço. E não é bom pra gente aqui em casa. Porque de vez em quando acontece o previsto, tem que sair. Aí fica faltando, sabe? Eu tô conversando com vocês aqui. E guardando aqui as coisas que dá espalhada. E é sobre, gente. Sobre isso. Deixa eu virar a câmera. Então, por aqui, ó. Tem essa loucinha aqui pra lavar. Aqui também. Putar a limpezinha aqui no fogão. Colocar aqui a tirem os lixos, né? Aí é mais isso mesmo. Porque provavelmente eu vou ter que sair hoje de manhã pra resolver o negócio. Aí eu vou cuidar aqui, ó. Vou lavar aqui a louça rapidinho. Tá arrumadinha aqui no balcão. E limpar o fogão. Aí eu não vou filmar, né? Porque eu já filmei da outra vez. Lavando louço. Que vai tá nesse... Nesse vídeo aqui. Dias depois, né? Esse é o vlog aí. Comecei a gravar pra vocês. Hoje já é sexta-feira. E... Ficou meio perdido esse vlog, gente. Mas aqui... Eu tô com muito, assim, rotina certinha, sabe? Por exemplo, eu já acordei 8h40. Levantei esse cobradente. Tomei café nesse estante. Aí... A cama hoje já tá mais ou menos arrumada. Bota o sol, dobrou os excessos, puxou a coberta, né? Ontem eu tirei tudo. Bati a cama, vou tirar alguma poeira. Organizei o quarto. Vai ripar ser pano. Vai ripar ser pano na sala e na cozinha também. Então... Está mais ou menos organizada. E... Hoje... Filha, não mexe! Aí... Acabei de arrumar a gaiola dos cois da chiqueta. Aí eu vou guardar essa lucinha aqui. Mãe, o que é isso aqui? Não sei. Vou guardar essa lucinha. Aqui tem só a louça, praticamente o café, pra lavar. E é isso. Pouca coisa pra fazer. Eu vou só fazer uma... Uma... Lembriça, pelo amor. Então, não vou ficar fazendo muita coisa, não. Porque... É... Eu vou fazer uma faxina na casa. O dia da minha folga, gente. Vai ser na quinta-feira. Domingo agora eu ia estar de folga. Mas aí eu vendi a minha folga, né? Então... É... A faxina vai ficar pra quinta-feira. Gente, olha esse chão. Nem parece que foi a varrita passada do ano e ontem. Todo sujo, derramada alguma coisa. Aí eu vou dar uma varridinha e passar um panozinho úmido aqui. Aqui eu já me peguei o fogão. A pia já me peguei a louça, ó. Tá ali. Aqui a linguiça tá descongelando. Que eu não vou fazer na refréia. Vou fazer na frigideira. Aqui. Aqui em cima tá assim, ó. Tem que guardar essas coisas aqui no canto. E é isso. Aqui na sala, ó. Tá assim. Tem só a chinela pra recolher, né? Colocar no canto. Olha, gente. A estantezinha. Que eu até gravei o vídeo aí pra vocês mostrando, né? Que... Umas coisas que eu não tenho na sala. E eu falei que não tenho estante. Aí só tenho esse nicho. Aí tava cheio de... Videogame. Aí meu esposo vendeu todos. E ficou assim, ó. Vazio. Eu vou ver se eu bato duas plantinhas ali. E é isso. Pra não entulhar com coisas. Aí aqui. Ontem eu varrei pra seipando também. Tirar essas blusas ali, né? Que meu esposo coloca. E... Aqui é minha mochila de trabalho. Fica sempre aqui nesse banquinho. Que fica fácil... Pra me pegar. Enfim, vou varrer a cozinha e tá sapando agora. E aí... 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 Eu saio até meia-noite 20, né? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... porque eu durmo muito tarde eu durmo uma hora da manhã, né? porque eu chego, eu vou dar bom e tal e fica essa cara de sono aí eu 3 horas da tarde, tá? e eu saio a noite e 20 mas eu tenho 2 horas de descanso só que eu não consigo dormir lá no trabalho então é por isso que eu fico assim cansada mas é isso o importante é estar trabalhando né? então eu vou agora arrumar a minha cama fazer algumas coisinhas colocar algumas coisinhas no lugar e depois eu volto pra falar com vocês bom dia, bom dia bom dia então hoje eu vim finalizar o vlog aqui pra vocês hoje é hoje é terça-feira vou deixar a data passando tá gente? mas hoje é 5 5 de setembro e aí eu vim finalizar esse vídeo aqui com vocês espero que vocês tenham gostado não foi um vlog como os outros mas eu quis editar, né? já que eu gravei e eu espero que vocês gostem depois eu vou vir com um vídeo mais detalhado da minha rotina falar um pouquinho com vocês e é isso deixa like no vídeo se inscreve no canal se não for inscrito compartilha e me segue lá no instagram que eu vou deixar passando aqui e aguardem os próximos vídeos um beijo pra todos vocês que Deus abençoe tchau tchau e até o próximo vídeo e aí